Planeta SPM está de volta, estamos conversando com Álvaro Pettersen e Jesus Seda. A gente vai ver agora um VT, desculpa, uma reportagem que a gente gravou uma entrevista com a Beth Carmona nessa manhã, sobre os 20 anos de Castelo Rá-Tim-Bum. Lembrando que ela foi uma das diretoras de criação do Castelo. Vamos conferir. Daqui 20 anos, será que o Castelo ainda vai estar fazendo sucesso? Acho que não, acho que não, mas enfim, o que a gente vai saber? É uma resposta bem difícil, mas as crianças de hoje, elas estão, e o Castelo está evoluindo, quer dizer, eu sei que tem projetos para definir a animação, a animação envelhece muito menos, ela te permite muito mais, mas enfim, acho que as crianças de hoje, elas têm muito mais opções, falando em termos de telas e de entretenimento através do mundo digital. O Castelo, daqui de hoje, ou daqui a 20 anos, ou de quanto for, ele realmente seria indiferente e daqui a 20 anos as crianças serão diferentes. O Castelo Rá-Tim-Bum surgiu em 1994 e era exibido na TV Cultura, com características muito marcantes, os personagens ampliavam o universo lúdico, onde não viviam apenas bruxos, mas também outros seres sobrenaturais que traziam vida ao castelo. Lá, tudo tinha vida, o relógio, a árvore, o lustre. Como você acha que isso colaborou para o sucesso do programa, Álvaro? Bom, primeiro, eu quero agradecer muito de estar aqui. A gente que agradece. Esses 20 anos são um marco na nossa vida e na vida de vocês. Tem muita gente aqui que cresceu vendo o Castelo, acho isso muito bacana. E todos esses personagens que estão ali criados, de fato, eles colaboraram para esse crescimento lúdico das pessoas. O fato de estar aqui hoje, 20 anos após, é muito engraçado, porque eu estou igual como estava na minha cabeça, não mais novo assim, mas com o mesmo entendimento a respeito disso, entendeu? Da responsabilidade que são esses personagens na televisão. E eu acho que todo personagem, sobretudo quem trabalha com criança, tem que ter essa responsabilidade, esse comprometimento ao elaborar um personagem. Então, o que você está vendo é assim, todas as pessoas envolvidas, a Beth, maravilhosa, fantástica, a Beth sabe tudo de programa infantil, é uma professora, né? Enfim, tudo isso que a gente viveu de personagens é de extrema responsabilidade, de extrema comprometimento. Então, a palavra mais importante, que para mim significa, foi comprometimento. Eu vou fazer uma coisa, vou dar o melhor de mim. Se você der o melhor de você, dura 20 anos. Você liga a televisão, está bacana, está bem feito. E o Castelo foi um programa feito com o melhor de cada um, entendeu? Então, ele está aí com 20 anos justamente por isso. Porque todos esses personagens que você falou, o porteiro, eles foram pensados, entendeu? Assim, tem uma questão factual, que vocês trabalham com jornalismo, E o Castelo não é factual, ele é uma história para sempre, ele foi pensado assim. Nós fomos para a Avenida Paulista para descobrir quais são as lembranças que as pessoas têm desses 20 anos de Castelo Rá-Tim-Bum. Nossa, isso é muito importante. Legal. Vamos conferir rapidinho? Vamos, manda. Muito importante. Você assistiu ao Castelo Rá-Tim-Bum? Sim, assisti. E o que você mais gostava? Ai, não sei o que gostava, eu acho que gostava de tudo. Tem o lustre, a cobra, o nino, tudo. Gostava de tudo. Doutor Vítor, é o senhor? Celeste, você sabe por acaso onde se meteu o meu sobrinho ninho? Eu gostava das magias que a Morgana fazia. E sempre tinha uma coisa para explicar, uma história. Era isso. E do castelo em si. Era muito legal. Ai, olha o que você fez isso. Eu espetei meu dedo, Adelaide. Eu queria saber o que é eleição. O que é eleição? Ai, eu tenho uma boa história para te contar, Celeste. Uma boa história! Eu gostava do ratinho, o robozinho ratinho, quando ele ia tomar banho da música. Era disso. E da cobra também, que ela saia do tronco do castelo. Das histórias mágicas do nino e etc. Me divertia textindo, principalmente com o ratinho lá, era a melhor parte. A musiquinha de lá é muito divertida também. Foi minha infância, praticamente, com a tela do ratinho. Ainda não acabou, não. Vem cá, vem, vem. Uma enxugadinha aqui, uma coçadinha ali. Faz a volta e põe a roupa de pachá. Banho é bom. Banho é bom. Banho é muito bom. Bom, agora acabou. Bom, a gente viu a Celeste ali, eterna, né? Como foi para você fazer uma personagem feminina? E como surgiu essa criação? Como Jesus falou que é uma história muito legal, a gente gostaria de saber. É engraçado porque eu tenho uma voz de tenor, né? E sou meio rouco, sempre fui com essa voz um pouquinho, meio rouca. E eu sempre faço personagem feminino. No Cocoricó, eu fiz Cocoricó até o final dele, dia 27 de dezembro de 2013, que foi o último episódio da TV Cocoricó. Eu fazia avó, que tinha o avô e a avó. E eu fazia Índia Oriba, que é uma menina, tá? Então, eu tenho um histórico de fazer personagens femininos. E o primeiro personagem que eu fiz foi no Bambaralão, que se chamava Vandernusa. Foi o primeiro moleque que eu manipulei na minha vida. Que era fã do programa. Eu me inspirei nas fãs do programa que iam lá assistir, então eu fiz. Então, eu criei essa personagem, depois eu falo sobre ela, mas vamos na Celeste. Então, eu comecei a fazer personagens femininos, e eu adoro fazer personagens femininos. Eu tenho uma observação do feminino que funciona muito bem no boneco. Entendeu? Ela mostrou um negócio pra você ali. Não, pode continuar, que a gente conseguiu a imagem da Celeste. Ah, que legal. A gente gostaria de pedir... Que legal. Então, eu vou... Porque é o seguinte, o boneco funciona 50% pra mim a imagem e 50% a voz. Então, eu tenho a voz, um homem falando, mas o boneco, boneco pode tudo. Primeiro que cobra não fala. Bicho não fala. Então, qualquer voz. Quem disse que ele tem que ter a voz de mulher? Ele pode ter uma voz feminina. Tá? Isso é diferente. Desde que fique bem casado com a imagem do boneco. Então, a gente, às vezes, fica com a cara do boneco, quando você tá fazendo o boneco. O manipulador ali embaixo fica um pouco com a cara do boneco. E se o boneco tem uma boca assim, você acaba ficando assim também. Entendeu? Pra poder dar a voz. E assim, você vai. É um trabalho de atuação. Então, ali você tem a Celeste. Tá vendo ali, ó? Vai lá, que bonitinho. Frieza ela aí pra mim. Bacana. Ó. Tá vendo aquele olhinho dela meio assim, ó? Sim. Era um controle que a gente tinha de gatilho, que ele vivia quebrando. E roscava. E aí, o Jesus que fez. Aí, toda hora ele ficava consertando. Aí, quando quebrava, ela fazia assim. Então, eu comecei a adotar um jeito dela em função do mecanismo dela. Quer dizer, isso tudo colabora. Então, ela tinha um jeitinho meio assim, tal, 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 né? E aí, eu sempre falo assim, ó. O personagem é 50% cada um. Então, vocês estão aí em casa. Procure ignorar esse cara aqui. Né? E olha lá, só pra Celestinha do lado. Dá pra você colocar só ela no vídeo? No vídeo. Frieza ela. Frieza ela pra mim. Não, essa é a Bete Carmona, né? Você frieza ela pra mim, aí eu faço a voz da Celeste pra vocês. Tá bom? Pode ser? Bom, enquanto eles tentam fazer o... Tá. Então, esse processo de criativo é muito legal. Deixa eu contar um negócio. Deixa eu contar um negócio que é muito importante. Foram testadas várias atrizes. Dubladoras. Atrizes. Dubladoras, não sei o que, tudo mais. E o Cal, ele era muito rigoroso. Pra todo mundo, ele tava perfeito. Mas o Cal, ele falava... Ainda não. Não é por aí. Mas o que que você quer? Ele falava, não sei. Quando vocês encontrarem, a gente diz. Quando o Álvaro pegou, um dia ele falou, né? Ô, Álvaro, pega, tá? Porque ele brincava. Brincava-se muito no estúdio. Brincava-se muito. Pega o boneco, começava a falar bobagem. E brincava com câmera, brincava com isso aqui e tudo mais. Numa dessa daí, tá? Álvaro, faz lá. Isso é. Eu já tava fazendo o Godofredo. Então eu tava testando aquele monte de atrizes manipuladoras. Porque as pessoas não entendem que você não precisa vir exatamente no teatro de bonecos e ser mulher pra fazer a voz feminina. Então, quando eu coloquei a mão na cobra e comecei a fazer o teste, eu me lembro que o câmera fez assim, nossa, a cobra tá viva. Porque ele começou a imitar uma amiga nossa. Não, e aí eu não achei a voz dela ainda. E aí vinha a minha chefe, que era a Bia Rosenberg na época, e falava, ah, você precisa fazer uma voz, eu quero saber a voz. E a Bia é super perfeccionista também, queria uma voz, ela achava que tinha que ser feminina. Eu falava, não, não precisa ser feminino. Não, mas a cobra ficou tão bacana, ficou tão viva, a gente vai ter que ter uma voz. E ela fez que fez, fez que fez, fez que fez, e um pouquinho antes, alguns dias antes da gravação, eu fiz a voz dela, da Bia. Eu fiz a voz da Bia, que ela diz mais ou menos assim. Então, eu tenho que olhar pra cobra ali, entendeu? Eu pedi pra ele jogar na tela toda, porque eu olho, isso, eu olho pro boneco, então ela tá saindo lá, quando ela sai da árvore, ela fala, Nino, tudo certo, Nino? Vou dizer pro doutor Vitor, tá certo? Hum, nossa, tá mais calma, queridinha. Então ela tem esse jeitinho. Por isso que eu pedi pra colocar, obrigado, porque a gente olha o boneco e lembra da voz. Ele é, a referência é o visual. Tá certo, Marra? Tá certo. Olha o Nino, ó. Olha o Nino, ó. Bom, a gente vai pra um rápido intervalo, daqui a alguns segundos a gente volta com Álvaro Peterson e a Jesus Seda. Não saia daí. E aí E aí E aí E aí Obrigado.